Salve galerinha, tudo bem com vocês? Bora que bora pra mais um vídeo de Free Fire. Acompanha aí, já deixa aquele like, hein? Foi, foi, foi. Deixa eu desmutar os caras aqui. Oh, oh, alô, ei, oh, alô, ei, oh. Tá assistindo? Alô, ei, lá não tá casal, lascou. Ih, fui jogar por cima. Olha, ele ficou falando de mim, mas aí, ó, já vai morrer. Pois não se esquece, só tem a fogueira. Podia mais fina. A dar é seu. Vocês são um time ou são um rival? Rival. O derbeu primeiro. Ó, derbeu o cara no frente. Que porra, hein? Tá o cara aqui dentro? Deitei um? Tem um em cima do pédula. Sai daí, sai daí, sai daí. Não. Ela tá rushando. O que que deu ali, Caíro? Ah, não, véi. Ah, não, véi. Vocês não. É, tudo boteco da Garena, pai. É, tudo boteco. O Pia ficou falando que eu ia ser o primeiro a morrer. Eu morri o primeiro. Calma, cara. Ô, GSTZ. Você é muito revoltado, viado. Olha lá o cara na sua frente. Tem que se concentrar na play, viado. É, não no amigo. Ai, ai, ai. Dois aqui. Tem lá em cima da... Tu viu onde é que eu tomei, véi? Que eu não sei. Tem aqui, tem lá em cima da igreja de plan. Também tem dois caras aqui que me atirou aqui. Eu também não vi. Ah, porra, véi. Tô com esses lança-granada de merda aqui. Onde é que era boteco? Ai, tem mais um aqui. Ela não é, pai. Eita! Porra, esse daqui não é boteco, não. Esse daqui é... É player, meu. Tava só esperando que eu atira. Tá, então agora sobrou pra mim? Ele ainda não me matou. Só que ele me travou aqui. É dois, é dois player bons aqui. Nossa, cara. Chegou a manada aqui. Nossa, cara. Eu não quero que esses caras me matem. Não me viram. Mentira. Não me viram. Tem dois caras aqui comigo e não me viram. Agora me viram. Valeu, falou. Vai, eu te venho aqui não de ter o coração de marcar um aqui. Direita, pai. Direita na loja. Ali, imagem elétrica, imagem elétrica. Qual que essa porra fica bugando, viado? Vou dar um rolezinho. Assiste as play. Aqui não tem loja? Não, cara. Não tem. Vai lá no coração. Ela é imagem elétrica. Vai pra esquerda. Vai pra esquerda. Não, eu vou voltar lá na área azul, caralho. Ah, não, velho. Será que tá com medo? É, velho. Deixa eu disfarçar um pouco aqui. Mas você mesmo já falou que você tá com medo, louco? Então? Agora dá pra salvar. Agora dá pra salvar. Entra lá dentro do gás e fica lá, ó. É. É, com o Kikit. Você tá de sacanagem, velho. Vai, cara. Vai, meu. Mas se eu não tenho o Kikit, eu... Zé urubu. Uai, você vai de carro. É, cara. Ó, eu tô com moeda já. Calma. Não, na real eu não quero reviver, velho. Eu só queria vocês aqui pra assistir minha play, velho. Eu só queria alguém pra assistir a play, velho. Conversar comigo. Tá, marca aí onde é que é pra ir. Vai tomar banho lá, Cascão. Pô, dá pra estacionar o carro aqui? Vou tomar banho se você morrer. Gostaram do meu carro, Danita? Pô, bora, pai. Pra nós dar um boiazão. Deixa eu ver aqui, então. Aqui, ó. Eu vou salvar o Davi e o Léo. Ah, o quê? Tu é o Davi ou o cabeça? Ah, meu Deus do céu. Tá, mas tá com qual o nome aí? Davi. Não, tá Ravi. Ravi? Ravi? Nossa. Não Ravi. Não Ravi Money. E lá vem o MC Ravi. O MC Ravi é o... MC Raiva. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Você morrer. Eu vou... Olha ali o coração da sua frente, Danita. Eu vou tomar banho. Eu vou tomar banho. Eu não quero salvar no coração. Eu acho que salvar um e o coração salva o resto. O coração que se foda. Bora, cara. Salva nós, cara. Ah, aqui salvar nós, rapaz. Agora salvar nós, né? Gente, bora todo mundo que tá nesse ação. Ele aí. Vai lá, então. Bora. Bora, valeu. Bora, bora. Todo mundo. Fui. O que é que deu? Olha, esse carro aqui, ele é rápido? Oh! Ah, não, cara. Se você perdeu, eu ainda vou tentar. Ah, tá me ameaçando. Olha só, velho. Ai, ai, ai. Eu vou chamar meu advogado. Tá lascado. Ah, eu não gosto de ficar aqui, na real. Eu vou pra lá, velho. Olha lá a moeda, olha lá. Vai, vai. Não, não, não. Por favor. Não, não. Não, não faça isso, não. Não faça isso. Não, não faça isso. Ai, ai. Vou morrer. Vou sair, vou sair. Ah. Você é louco, rapaziada. Não contem mais comigo pra nada, hein. É, então fechou. Se você morrer, então a gente também não vai salvar. Não, não precisa, velho. É, nem sou barra sapo. Porra, velho. Achei que vocês eram meus amigos. Achou errado. Que isso, mano. Não. Sim. Ô, mano, esse piazinho é maldoso, cara. Pois é, velho. Eu salvo vocês e tento ajudar. Cara, perca o tempo ali no coração com risco de morte e tal. Mas eu salvei. Ah, tá. Então tu tá vivo e vai fazendo o quê? Ele tá vivo olhando pro dedo. Nossa, mano, eu tô de AW. Sou muito bom de AW. Ah, não, cara. Porra. Adivinha, costa. Boa. Não salva ele. O piek do. O lekk do. Ô, leo, seu viado. Tá porra, velho. O piek do, velho. Eu só vou falar aqui no coração. Eu só vou falar aqui no coração. Eu tô sem. O piezinho que tô, cara. Ah, o piezinho, melhor tu vai levar uma pimpada. Deixa eu ver. Ficou puto, velho. Cê é louco. Ó, o cara põe todas as armas, morreu e que tome, ó. Ai, ai, ai. Eu vou morrer agora. Ai, ai. Eita porra. Ai, tomei muito. Vai, vai. Ai, ai. Eita porra, velho. Ô, o loot da... Ah, eu vou voltar pra matar, velho. O loot da guria aqui naquela hora me matou. O loot da guria aqui naquela hora me matou. Tá inteiro. Não mexeram em nada. O meu loot, o loot dela ainda tá aqui. Eu segurei, segurei, pai. Tá na hora. A hora vai dar boa. Como é que sai que ele voltou? Porque ele não aparece mais o símbolo da internet no nome dele. Quando aparece o símbolo da internet, ou ele quitou, ou ele reiniciou o jogo, ou a net dele é de padaria. Ô, nós temos que andar junto, velho. Felipe, cara, tu tá quase dentro do gás, cara. Tá, viado. Vem pra safe. Peraí, peraí. Tem um loot aqui, tô achando meio bonito. Ah, tem porra nenhuma. Tô vendo, Rafa. Cara, perdeu um monte de tempo. O cara perdeu a metade da vida dele ali. Uau. Nossa, cara, aqui tem uns loot, mano, tão ruim. Olha. Só mais onze vive, hein. Ah, tem cara nas costas. Tô indo aí, ô Jesse. Tá, o Davi praticamente já morreu. Matou um. Vamos pra ele. Tem cara caindo aqui, ó. Nossa, toma na cara. Ô, mano, o cara atravessou a parede na minha frente. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Tô marcado. Ficou de boa. Ficou de boa. Tô chegando. Tá, um morreu. Não dá pra salvar. Eles tão na onde? Eles tão perto do... Matei, matei. Tem quantos? Aqui só tinha um. Tá, beleza. Nossa, piá. Aqui tem uma arma nível 3. É uma famas nível 3. Vou usar. Nunca usei famas nível 3, mas vou usar. Ó, acabou de salvar um cara aqui, ó. Então, olha pro céu. Levei um cara aqui. O que salvou eu levei aqui. Tá, porra. Acabei de levar o que salvou aqui. Ah, o outro tá aqui na casa L. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Vem aqui, Celipe. Peraí. Onde é que tu morreu, Léo? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui na casa. Tá aqui na casa L. Casa L. O cara tá aí em cima? Vai na loja aí que dá tempo. Nossa, piá. Vou chegar, meu. Quero chegar. Não, não tem uma pinga lá na cabeça do cara. Levei outro. Levei o que acabou de ser salvo. Toma na cara aí, rapaz. Aqui é o Paulo, rapaz. Você não sabe com o que que você tá mexendo. Aqui é o Pelo da situação. Olha lá, dois caras lá. É melhor escutar isso do que ser surdo, né? Ai, meu Deus do céu, velho. Nossa, piá. Eu tô só de fã, mas aqui parece um doente. Tá meado, tá meado. Marcado lá, ó. Ai, tomei, 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 tomei. Vem cá, vem cá, vem cá que dá pra salvar. Vai, 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 vai. Eu confio em vocês. Tá. Ai, eu salvo tanta gente pra acontecer isso comigo. Boa. Dois capas. É tu esse daí, GTS. Boa. Deixa ele, deixa ele ir. Boa. É só tua, Leo. Só tem mais um. Só mais um, Leo. Ele tá aí mesmo. É, nossa. Pui a tropa, mais um. Jogou, jogou. Deu alguns capas, né? É isso aí, galera. Se você gostou, deixa seu like aí. Deixa nos comentários o que você achou. Pra você que quer ter um canal de muito sucesso no YouTube, clique na descrição. Valeu, até o próximo vídeo. E aí, vai?